Olá, estamos no ar, então. Bom, pessoal, esse é agora aquele momento, então, da gente compartilhar nas redes sociais. Dá um tempinho para o pessoal ir chegando, né? Então, se você está aí, então, é o momento que eu quero que vocês deem aquela compartilhada, né, no Facebook, enquanto se eu também estou compartilhando no Twitter e no Facebook. O Jorge, se quiser também compartilhar agora, é a hora. Estou fazendo isso agora. Beleza. Ok. Enquanto isso, eu também vou acertando a minha configuração aqui. Botando o chat do Facebook aqui do ladinho, que o chat só abre depois que a gente começa a transmitir. Entendi. E... Beleza. Postado, postado. Acabei de postar. Ok, ok. Bom. Vocês sempre podem se comunicar, mandar perguntas, participar aqui, ou através do chat aqui do lado, que fica aberto, ou através do post na página do Caixa de Histórias, né? Você pode ir no post que eu compartilhei agora, dizendo que a gente está no ar. Perguntas que vocês mandarem por lá. Eu também vou estar de olho. E... Pelo Twitter. Então, é isso, pessoal. Bom, hoje a gente vai conversar sobre... Deixa eu abrir aqui. Botar na capa. Aqui. Coração de Aço, de Brando Sanderson. Tá? O livro de... Da trilogia dos executores, do Brando Sanderson. O segundo desse autor que a gente faz no podcast. O primeiro é uma fantasia medieval, né? Que a gente fez, que é o Mistborn. E... Que é o primeiro livro da trilogia também. E agora a gente fez o Coração de Aço, que é o primeiro da trilogia Executores. Hoje a gente está aqui com o Jorge Mauro. Dá um alô aí para o pessoal, Jorge. Boa noite, galera. Tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o Coração de Aço. Esse livro divertido. Esse aí. Tá certo, então. Bom, vamos então para uma breve sinopse. Coração de Aço. É o seguinte. Imagina que, de repente, no mundo, as pessoas ganham superpoderes. Pessoas normais passam a ter poderes. Essa é uma premissa até que a gente já viu em vários lugares, né? Série Heroes. Tem a série White Cards, que é organizada pelo J.R.R. Martin, né? A gente tem até episódio do primeiro livro. Da série White Cards. E isso acontece aqui no Coração de Aço. Eis que, de repente, surge no céu um astro, não sabe se é uma estrela, o que é, mas surge no céu um negócio que eles chamam calamidade. E, a partir disso, pessoas passam a adquirir poderes. Da onde vem esses poderes? O que são isso? Ninguém sabe. Várias teorias são feitas, mas ninguém sabe. Entretanto, há uma peculiaridade. Todas as pessoas que passam a manifestar esses poderes, de repente, são cruéis e usam os poderes apenas em próprio benefício, não tendo o menor pudor em matar e em usar a vida do jeito que for melhor para elas. Bom... Estou coçando o olho, perdão. Vou beber um olho aqui. Deixa eu desligar o toque para não ficar esse pom-pom-pom na nossa cara. Bom... Eis, então, que a gente tem o protagonista dessa história, que é o David. E o David era criança quando surgiram essas pessoas com poderes. Que eles chamam essas pessoas... Deixa eu tirar a dúvida aqui. Você lembra o nome? Dos executores... É, dos épicos. É os épicos? Isso, épicos. Exatamente. É isso que eu estava procurando. As pessoas que têm poderes recebem o nome de épicos. O David era criança quando isso aconteceu com ele. E... O livro abre, inclusive abre com uma narração, que na história acontece lá pelo terceiro capítulo. Então, é como... Depois que você vai e chega no ponto em que ele narraria a história, você vê que é o primeiro capítulo. Na verdade, como se fosse um prólogo, né? Que é narrado. E essa narração é... Uma coisa que é um grande segredo que pode deixar... Que coloca a vida do David em perigo, se as pessoas sabem que ele sabe disso. E, ao mesmo tempo, pode ser um trunfo. Por quê? A cidade do David, o David vive em Nova Chicago. E o que tem de especial nisso? Nova Chicago, um dos épicos mais fortes, que é o Coração de Aço, o título do livro, né? Que é um personagem... Os épicos, eles colocam o nome de super-herói neles mesmo. Eles inventam os nomes. E fica sendo isso. Em Nova Chicago, então, a gente tem o Coração de Aço. Que é um personagem que ele é basicamente o super-homem mais forte que o super-homem. Porque ele tem poderes a mais. E ele não tem a fraqueza da Kriptonita. Entretanto, ele tem uma fraqueza. Todos os épicos têm uma fraqueza. E ninguém sabe qual é a fraqueza do Coração de Aço. Só que o David viu o Coração de Aço sangrar. E ele diz que vai ver de novo. Porque a missão da vida dele é matar o Coração de Aço, já que o Coração de Aço matou o seu pai nesse incidente do banco. Então, começa assim. Quem são os executores? Os executores é um grupo paramilitar. É um grupo terrorista dentro desse mundo. A realidade é essa. É um grupo terrorista. Até porque o governo foi para as cucuias. Quem manda e desmanda nesse mundo são os épicos. Cada épico domina a sua cidade. Fala aqui, eu que mando. Algumas cidades não têm um épico tão forte. Então, a briga pelo poder acontece o tempo todo. E em Nova Chicago, quem manda é o Coração de Aço e ninguém quer desafiá-lo. Mandando um alô aí para o Tiago Simão e para o André Wilson, que está aqui participando no chat. Bom, então, temos aí, então, este mundo em que os épicos dominam. A vida das pessoas são uma droga. Ninguém acredita que pode nada contra os épicos. E eis que tem essa resistência formada por esse grupo de humanos que fazem guerrilha, porque eles não conseguem enfrentar de frente, porque são seres superpoderosos. Então, eles fazem estratégias de vão lá, fazem uma ação e somem. Em geral, nessas ações, eles matam um épico. Só que eles matam épicos de baixo nível. O que quer dizer de baixo nível? Épico não muito poderoso. Tá? E aí, a partir disso, várias coisas surgem, né? A gente pode dizer que há um certo questionamento social nesse livro, político, de até onde você vai com o seu poder, sim. Mas é mais um livro de escapismo, de diversão, tá? Não tem muita discussão social, não. Existe alguma, mas é mais pano de fundo do que propriamente uma proposição do autor de discutir. É uma história de super-herói num cenário inverso, né? É isso. Então, é escapismo. Jorge, o que você achou do livro? Como é que você leu? Ou como foi a sua experiência? Fala pra gente. O livro, eu peguei emprestado com um amigo, né? E eu li ele em menos de uma semana, assim. Ele é bem rapidinho, assim. Ele é bem... Ele te agusta querer ler, né? Aquele livro que você vai virando as páginas, virando as páginas, assim, continuando com a história... Você vai querendo saber qual hipótese ali tá certa, você vai procurando saber mais sobre o que que tá acontecendo, né? Você fica o tempo todo vai tendo ações maiores, né? Coisas maiores pra serem resolvidas, tipo... Primeiro, ele tem que resgatar as informações que o David tem anotado sobre todos os épocos que ele estuda desde pequeno. Uma das coisas que eu gostei bastante foi a construção do próprio David, assim. Eu achei bem... Bem... Assim, é proposital, né? Porque se não fosse uma pessoa que estudasse os épocos desde sempre por conta dessa ficção pelo coração de aço, essa vontade que ele tem de vingança, né? Que no primeiro capítulo ele fala sobre a morte do pai dele, né? Coração de aço matou o pai dele. E é legal que ele vai deixando algumas dicas, assim, durante todo o livro sobre a fraqueza do coração de aço e como aquilo ali vai se resolver, mas até o final eu não consegui achar, assim. Eu não consegui resolver, falar assim, essa é a fraqueza e é assim que eles vão matar ele, né? Você fica preso muito nas hipóteses que eles criam, né? É bem legal. Então eu li uma semana rapidinho. E eu gostei, eu gostei bastante, eu tava vendo o mesmo... Minha preocupação mais era ver a escrita do Brandon Sanderson, né? Que eu queria ler Misty Borne dele pra ver se era bom. E aí eu fiquei preocupado, né? Se eu ia ler Misty Borne, Misty Borne não ia ter uma escrita tão boa. Mas a escrita dele me prendeu tanto no coração de aço que eu falei, ué, esse cara é bom de ler. Vou dar uma chance pra Misty Borne, assim. E foi isso, assim. Coração de aço me prendeu muito e o final pra mim... Eu não esperava aquele final, né? Foi surpreendente, assim. A forma de resolução eu não vi chegando, né? Quando chegou eu falei, meu Deus! E é muito... O que eu acho legal é como ele trabalha os personagens também, né? Cada um do time ali é... É uma peça importante pra situação ali. E é legal todos os planejamentos pra todas as execuções do plano que ele tem, né? É muito bom. Bom, um alô aí pra Natália e pro Bruno aí que também estão participando do chat. Bom, o livro é muito divertido, conforme o Jorge tá falando, concordo totalmente. E é interessante isso. O personagem do David é um personagem muito interessante, porque, assim, ele é um maluco. A gente, sendo realista, ele é um maluco. É um cara psicótico que vive a vida dele toda, perseguindo tudo que ele tem de informação sobre os épicos, pesquisando todas as fraquezas, como matar cada um deles, né? O personagem que a gente conhece dos quadrinhos, que é maluco desse jeito, mais próximo, talvez seja o Batman. Sim! Só que o Batman é rico, tem um monte de treinamento, tem um monte de coisa, e ele pode ser esse louco. O David é um cara pobre. Ele, no começo do livro, pra você ter uma ideia, ele tava sem teto. O pai dele tava tentando resgatar o seguro do banco, porque a casa dele foi destruída por um épico. E o pai dele acreditava que os épicos poderiam ser pessoas legais, que os épicos poderiam surgir um épico bom que salvasse todo mundo, né? Mas, pro final do livro, a gente percebe que ele não tava exatamente errado, mas ele não tava certo também. Porque tem um porquê das coisas serem como são. Aí, a gente tem esse cara, que é um maníaco, então, que passa todo o tempo tentando descobrir, e ele não faz parte dos executores no começo. Ele é um cara sozinho, e ele não é super em nada. Quer dizer, os humanos desse livro são meio super. Sim! Em comparação com a gente, não é humano que eles fazem assim. E o próprio David, ele, apesar de ser esse maníaco também, ele é um atirador exímio, sabe? Ele não atira tão bem com pistolas, ele reclama que pistolas... Pistolas você faz barulho e reza pra acertar. Enquanto que escopetas, sim, são armas que são uma extensão do braço. Então, o pistoleiro do Stephen King que a gente encontrou ali agora, o David ia achar um absurdo. É muito legal como é que ele constrói essa questão dele ter afinidade com a arma, né? Que ele era... ele foi... ele tinha ficado órfão, né? E ele foi colocado na indústria de armas, né? Ele participava de uma fábrica de armas, e durante os intervalos eles podiam testar as armas, né? Foi uma forma legal deles introduzirem essa habilidade nele, assim. Mas os outros, pelo amor de Deus, no que é que o Cody faz, a Megan faz, nossa senhora... Não, e isso porque ele trabalhava em loja de... em fábrica de armas porque era o orfanato dele, né? Porque não existe mais orfanato nem nada... Então, para a criança não ficar na rua e morrer de fome nesse mundo em que existem esses épicos e os próprios humanos... Se você for um humano rico, você pode, de repente, virar um lambibotas de um épico e conseguir viver com certo conforto, pelo menos em Nova Chicago. Mas a grande maioria dos humanos é gado, sabe? Então, uma criança de rua no mundo em que humanos em geral são gado, qual a chance? E aí o que acontece? Trabalho infantil virou boa ação. É. E tem uma idade, né? Tem uma idade, chegando na maior idade ali, eles recebem uma... como é que fala? Não é uma rescisão, é como é que é o nome? Uma herança também, não? Não, é que assim, durante... até você completar a sua maioridade, né? Até os 18 anos, você trabalha na fábrica. E você tem um salário, sim. Que é um salário que provavelmente é uma merreca, mas você não o recebe enquanto você trabalha. Mas isso é uma coisa que o David diz que quem faz, eu acho que é quem organiza a empresa que ele trabalha. O que ela faz? Ela guarda todos os salários e entrega para o cara quando ele chega na maioridade, para ele ter aí um tempo para ele conseguir se arranjar, conseguir um trabalho, alguma coisa, conseguir alugar uma cama, um espaço qualquer, sabe? E tem gente que vive anos com esse dinheiro acumulado do tempo em que era criança e trabalhava. Então, você vê que as pessoas tentando se articular para tentar tornar a vida das pessoas um pouco menos miseráveis. O André Wilson aqui no chat disse que ele acha que o Rorschach é mais parecido... o David tem uma pegada precisa com o Rorschach, do Watchmen. Do Watchmen? Eu penso mais no Batman por conta da questão dele buscar as fraquezas, né? O Rorschach, ele é mais... ele é mais... como eu posso falar? Ele é mais caótico, né? Ele quer mostrar o que é que... o podre que está ali, sabe? Ele sente uma desconfiança, mas o Rorschach vai mais atrás do podre. O David, não, ele está mais motivado pela vingança, né? Que é um ponto forte nele, assim. Mas eu não descarto uma semelhança assim, não. É a questão dele ser humano, né? O Rorschach também, ele não tem super-força, ele não tem nada. Ele só é um cara violento, né? É. Não, esses tipos de personagens, né? Que são humanos, que têm uma meta de vida e se dedicam só a ela a ponto de ficarem psicopatas. São... é bem esse o tipo. Embora, é engraçado que a partir do momento em que o David entra no Executores, ele muda. E ele percebe que a vida não é só isso. E é muito interessante isso. E os Executores, enfim, esse grupo tão bacana. A série chama os Executores, não é à toa. Eles são os protagonistas e eles são mais do que um mero grupo de apoio para o David contar sua história. Não é tipo o David, o grande herói, e o resto qualquer coisa para dar espaço, palco para o David. Os personagens são bem trabalhados, cada um deles. Isso é muito legal. E você sente o que cada um sofre quando sofre. Você teme pela vida de todos. Não é descartável. Não são... Não é passageiro da Star Trek de vermelho que você sabe que vai morrer e não está ligando, né? Os Executores são mais o núcleo, o McCoy, o Chekhov, o Spock, né? Então você tem essa personalidade construída. Sim, o Brandon Sanderson, ele tem um podcast chamado Right Excuses, em que ele tem uma parte lá, um dos capítulos, que ele fala sobre história de grupo. Aí ele fala que ele tentou fazer uma história de grupo com Mistborn e não conseguiu. E ele queria muito conseguir trabalhar um grupo que você se importasse em cotão do mundo igualmente, que cada um tivesse sua função. E ele fez o Coração de Aço em cima disso, assim, os Executores em cima disso, né? E isso é legal de ver como... Agora fazendo uma comparação entre o Mistborn e o Coração de Aço, como você vê mais importância no trabalho de todos ali nos Executores, e não só um pano de fundo que passa de vez em quando. Todos ali estão o tempo todo importando ali, né? É verdade, é verdade. Ele tenta criar um grupo também no Mistborn, mas o Mistborn acaba sendo só os dois protagonistas principais, o mentor e a aluna, né? Que é o seravíaco. E eles são o foco, afinal de contas. E o resto acaba sendo acessório para a história desses dois, né? Pelo menos o próximo. E ele faz o contrário nos grupos, né? Ele faz o contrário nos grupos. Um grupo é só de superpoderosos, né? Que tem as pessoas desalomânticos, né? E no outro ele tem pessoas que não têm poderes, né? É bem legal essa comparação entre as duas obras do mesmo autor, assim. É bem legal. É verdade, verdade. Muito bacana. Bom, e então a gente tem... É esse grupo que, como a gente disse, são terroristas, porque é o que dá para ser como resistência. E aí a gente tem... Como é que é a personalidade? Vamos entrar em cada um dos membros desse grupo, né? A gente tem, primeiro, a Megan, que é uma mulher lidíssima, que o David bate o olho e se apaixona e o mundo dele muda a partir do momento que ele olha para essa mulher. É clichê para caramba, mas funciona. Até porque ele era um virjão que só pensava em matar, em estudar épico e todo... Ele só tinha isso. Então ele nem... Falava, não tenho tempo para pensar em romance, para nada disso. Tenho que pensar em cumprir a minha missão nesse mundo. E, de repente, ele fica maluco com essa mulher que ele conhece. Ela é a primeira dos executores que ele conhece, que ele vê, sabe? Ele sabe que os executores vão agir porque ele estudou a metodologia dos executores e ele falou, eles vão agir de tal, em tal lugar, de tal forma. E ele estava certo. Sabe isso? Que é o que ele faz o tempo todo. Esse é o superpoder dele. É uma lista de dados, sabe? No mundo real, ele seria um excelente espião, sabe? Que o espião de verdade é o quê? É aquele cara que fica na frente do computador, aí ele fica juntando notícias daqui para ali, juntando casos e falando, vai ser isso daqui. Eu acho que até tem histórias de autor de espião que fez essas junções para criar uma história e, de repente, a CIA foi chamar e falou, meu filho, como é que é? Quem está abrindo o bico para você? É porque eu lembrei, o Tom Clancy, eles já chegaram a pegar o Tom Clancy para poder conversar mesmo com ele. É isso mesmo, assim. O poder do David é analisado de uma forma mais ampla, né? As coisas. Eu não tinha parado para pensar nessa parte do que ele seria no dia de hoje, não. Bem legal a ideia desse tema. O André Wilson está dizendo aqui que é interessante também que o orfanato também era uma escola e quem eram os melhores alunos da escola eram contratados pelos épicos. O épico, eles querem ter controle dos mais inteligentes, dos mais... Porque, assim, eles não querem ter medo, eles não querem que, de repente, possa surgir alguém que cause problemas para ele. Então, se você é alguém esperto, inteligente, ele vai te dar dinheiro, vai te tratar bem, porque é eficiente, sabe? Quer dizer, você vai continuar sendo subcategorido, né? Você não é épico, você vai continuar se abaixando toda vez que um épico passar por você, só falasse de falarem, toda aquela coisa, mas você vai ser um peão de épico que vive melhor do que 90% da população mundial. Então, é o sonho de muita gente. E o David, ele se esforçava sempre para não ser um mau aluno e não ser um bom, para ficar na média invisível. Ele escolheu, né? Ele escolheu não estar ali exatamente por causa dessa versão aos épicos. Então, ele não se acha inteligente. É engraçado, porque assim, você lendo, você vê que é um personagem extremamente inteligente. O poder dele é a inteligência. Mas ele diz, eu não sou inteligente, porque ele não quer ser chamado de inteligente. A Megan chama ele de nerd e ele fica bravo com isso, porque eu não sou nerd. Nerd o quê? Por quê? Porque os nerds são levados para os épicos e eu não posso ser levado. Então, tinha esse trauma, sabe? Só que ele era muito inteligente. Ele tinha que saber toda a resposta certa para ele poder errar adequadamente. Então, quer dizer, ele tinha que ser muito melhor que todo mundo, por mais que ele achasse que não. Bom, e aí então estamos falando da equipe. A Megan, então, é essa mulher linda, que no final a gente descobre que tem muito mais sobre ela do que a gente aparenta. E ela entrou no grupo recentemente. Ela foi a última a entrar no grupo antes do David. A impressão que dá é que ela está a umas duas missões com o grupo antes do David, sabe? Fez pouca coisa antes dele entrar. Aí a gente tem... Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. O Abraham, tem o Abraham. O Abraham, que é um fartão, né? Que tem uma arma enorme. Ele é o tanque do grupo. Exatamente. Ele é o tanque do grupo. Ele é o cara... Vamos falar um por um. Você vai falando os nomes e a gente vai descrevendo. É o Abraham, que é... Ele é maluco. Ele é bem maluco, né? É ele. Ele é o Cody que faz... Que sempre inventa uma história diferente. Eu sempre confundi. O Cody. O Cody que é o escocês malucão. É o Cody. O Abraham, sim. Ele é o tanque, mas ele é aquele cara que é o fartão que você acha que vai ser louco, mas ele tem a cabeça no lugar. É um cara tranquilo. E ele tem a mesma crença do pai do David. Sim. Isso é... Que ele acredita que os épicos iam poder ajudar, né? Que é a frase lá do início. É esperem e eles virão, né? É coisa assim. Ele é tipo o... O fartão sereno, sabe? Então... É o braço direito do líder, tudo. Então é aquele cara que ele é força bruta. Na hora de lutar, ele pega a arma a maior possível e causa o maior estrago possível. Mas ao mesmo tempo é o cara que é centrado. Ele fala que pro David, David, você não pode pensar só nisso. Você precisa ter outros objetivos além de destruir os épicos pra sua vida ter sentido, né? É engraçado que isso até bate de contra com o líder, que a gente pode falar agora, que é o professor. É, o professor. Ele é chamado de professor. E também tem muito mais. A princípio, todo mundo acha, inclusive o David, que ele era um puta cientista e que trabalhava pro governo, pra uma agência secreta do governo e que no começo, antes do governo cair totalmente, caçava épicos e dissecava os épicos pra estudá-los e criar tecnologia a partir dos poderes dos épicos pra lutar contra eles. E ele conseguiu três tecnologias que é a base dos executores que eles conseguem lutar contra os épicos, mesmo os pequenos, a partir desses três pontos de tecnologia. Isso. Que são... Primeiro, é uma luva... Como é que chama a luva? É, não sei o nome dela. Ela desmaterializa as coisas. Ela transforma... Sim. Assim, o coração de aço, ele transformou a Nova Chicago inteira em metal. então é tudo feito de aço. Inclusive o chão. É quilômetros. Acham que é cinco, seis quilômetros abaixo da terra. É tudo... Tudo aço. Né? E a cidade vive numa noite eterna. Tem essa... Essa luva, então, que é... Ela cria um campo em volta e você vai... Como... Ele falou, desmaterializa, né? Então você cria túneis, você cria muito rapidamente passagens, né? Só que é interessante que você não deixe raça e as pessoas não saibam que você tem isso. Então, eles sempre botam explosivo atrás, tudo, para esconder. Tem uma outra tecnologia que é uma tecnologia de cura, que é curto-circuito, sei lá, alguma coisa que eles chamam assim. É, eles colocam na jaqueta. Eles colocam na jaqueta, né? Não, não, essa é a terceira. Ah, é a terceira. Essa tecnologia é... é basicamente ele faz as pessoas se curarem mais rápido. E a terceira que ele está falando é um campo de força, que é uma jaqueta que tem um campo de força que faz com que você consiga resistir um monte de coisa que você não resistiria. Você cai do quarto andar de um prédio, do quinto andar, eu acho, até tem uma cena no livro que o David cai mais ou menos disso, do quinto andar do prédio. Você cai, você dá aquele susto, fica assim, cinco minutos, você levanta, tá inteiro, sabe? É meio que assim. Isso. E todo mundo... É, o professor é bem... ele é bem misterioso, né? Assim, ele é bem fechado, é aquela... aquela forma bem... bem quieta mesmo, assim, bem centrada. O André Wilson disse que ele imagina o Abraham como o Michael Clark Dukan. E é meio esse o estereótipo também do Abraham. É. O Michael Clark Dukan, ou o Shadow Moon, né? Do Gaiman também, que é isso. que é um cara negro fortão e super senereno e sábio, sabe? Então, é bem isso mesmo. Bom, a gente falou da Megan, a gente falou do Abraham, a gente falou do professor. Aí tem o Cody. Aí tem o Cody, que é um escocês biberrão maluco. Maluco. tipo, vamos viver a vida, Rafa, fazer festa, vamos matar esses épicos desgraçados. E assim, é um cara que ele tem necessidade de origem muito grande. Provavelmente, a família dele foi toda dizimada e ele quer manter viva as raízes de imigrante dele. Então, ele força sotaque, ele força um monte de coisa que ele não tem porque ele quer se sentir próximo da história dele, sabe? Então, ao mesmo tempo que você parece que é palhaçada, a gente vê que tem alguma coisa dramática aí no meio que provavelmente é desenvolvido nos outros livros. Pois é, eu ainda não tive a oportunidade de ler os outros livros, mas o Cody é exatamente isso. Você vê que ele é meio teatral, ele é bem bem solto. Toda hora ele inventa uma coisa para poder fazer, para poder imitar. A criatividade dele também é muito alta, porque para inventar as histórias que ele inventa tem que ter uma criatividade bem alta. também é um cara mais forte, ao contrário do professor e do David, que são os mais intelectuais, então você imagina que são os mais magrelinhos, o Abraham e o Cody são os mais fortes, mas o Abraham é mais monstrão. O Cody parece que é só aquele cara mais malhadinho, mas mais comum, enquanto que o Abraham é a montanha. E é o sniper do time. Isso. E aí a gente tem, qual que é o nome da outra mulher? Tia. que é a última personagem do grupo, que é a Chloe do grupo, vamos dizer assim. É, exatamente, é a Chloe do grupo. É o apoio logístico, é a pessoa que fica de longe, é a hacker e é a estudiosa de documentos, tudo. Então, ela faz toda essa questão tanto de planejamento, preparação. na verdade, o professor, ele pensa nos planos, mas ela faz acontecer, ela corre atrás de todos os recursos, ela, o grupo precisa de uma informação sobre tal coisa, ela vai lá e procura. Tipo, ela é essencial no grupo, apesar dela não estar fisicamente nas missões, mas nas missões ela faz todo o apoio logístico e também é essencial, porque ela, ela hackeia as câmeras, ela controla drones, ela faz o diabo e faz com que o grupo, a comunicação do grupo funcione, enfim. Ela sincroniza todo mundo, ela que vai colocando cada um dos seus locais, passa a informação para frente, vai fazendo essas coisas assim. Ela é a segunda em comando, o primeiro ao professor, ela é a segunda em comando e ela tem uma característica de ser a mãezona do grupo, uma coisa mais assim, ela até parece ser um pouco mais velha, ser a personagem mais velha do grupo até. Ela e o professor, os dois têm a idade parecida ali. No entanto que você até achava que os dois eram um casal no início, você vai lendo e você vai falar assim, mas peraí, porque eles têm conversas secretas entre eles, eles têm uma sintonia muito boa, parece que ali meio que gera o tutor e a tutora, que é aquela que vai, a segunda em comando, que vai dar toda a base para o time ali e o cara que pensa nas coisas e a voz no comando de todos os executores, que falam que os executores têm mais de um grupo e tal. Agora vamos entrar na parte mais de spoilers, então. A tia sabe um segredo do professor que a gente fica o tempo todo e que é uma resposta para muitas dúvidas desse universo como um todo e que, enfim, muda a visão de tudo que está acontecendo quando a gente sabe. É interessante também que, assim, o David, ele não sabe qual que é a fraqueza, o ponto fraco do coração de aço. Ele só sabe a situação, então eles têm que pensar qual que é a situação. E, assim, é o tipo de situação que você vai olhando e você fala caraca, não tem uma justificativa, o que será que é? Então você fica o livro todo morrendo de medo de ser uma explicação idiota, de ser um deus ex-máquina, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, que o livro, ele te prepara para qual que é a resolução. porque o tempo todo ele diz pode ser uma coisa que não faça sentido nenhum, porque a gente não tem controle. Ao mesmo tempo, não busque justificar tudo o que acontece como sendo uma resposta de um poder ou uma coisa feita por um épico, porque os épicos podem fazer tudo, você não conhece toda a resposta que você pode botar para o épico. Então é quase como uma navalha de Okan, só que chama até navalha de outro cara lá, que é o cara que criou essa teoria. Só que uma navalha de Okan que diz que sempre a resposta mais simples é a que você deve usar. Aqui diz não use os épicos como primeira resposta de tudo. É isso que ele fala. Bom, e aí vamos então. Qual que era este segredo? O professor é um épico. O professor é o épico bom que surgiu, só que o professor não pode usar os seus poderes como épico para lutar de frente contra outros épicos, porque os épicos se tornam maus aos usarem seus poderes. Só tem uma forma de um épico usar o seu poder e não se corromper, que é sendo um épico de transferência. Transferência. Épicos de transferência são raros e em geral um não conhece o outro, você sabe da existência deles. Na cidade existe um épico de transferência que faz parte do grupo do coração de aço, que é quem gera energia para a cidade. A cidade tem uma usina, mas isso não seria o suficiente para toda a cidade. Ele tem um cara que gera energia o tempo todo para a cidade, que é esse cara de transferência. É o Confluência. Ele tem até o nome de Confluência. Ele é que dá toda a energia, ele que gera toda a força até das armaduras táticas do coração de aço. E aí a gente vê que o épico, quando ele é um cara que cede os poderes, ele só pode ceder poderes para humanos. Isso que a gente descobre também mais no final do livro. Ele não pode ceder para outros épicos os poderes dele. E quando você cede, você não se torna mal. Tanto é que a gente descobre no final, quando eles estão querendo matar o Confluência, que o Confluência na verdade era uma vítima. O Confluência estava sendo mantida contra a sua vontade. Ele era um prisioneiro. E ele tinha uma vida miserável de prisioneiro. Vivia sendo arrastado de lá para cá fazendo o que eles mandavam e só comia, dormia e fazia o que mandavam. Essa era a vida do Confluência. Provavelmente dá a entender que o Confluência entra para o grupo dos executores no segundo livro. É muito legal também como é que eles vão trabalhando a ideia. Porque isso é uma teoria que a ideia de que um épico não pode transferir seu poder, mesmo de transferência, não pode transferir seu poder para outro épico, surge lá no início, acho que capítulo 3 ou 2, eles conversando eles falam isso. só que é uma teoria, aí a tia descarta, fala que não, isso não é comprovado e mais para frente, lá na frente, o Confluência que confirma, que ele fala assim, eu não posso passar meu poder para outro épico, como eu não posso fazer isso, eles me prendem, eles me mantêm preso exatamente por conta, porque senão era fácil, era só ele transferir o poder dele para o coração de e ele usaria, né? E aí a gente vê que o professor não consegue passar o seu poder, que ele finge que é tecnologia e no fundo era tudo o poder dele e os aparatos era só fantasia, né? Era só teatrinho para todo mundo acreditar que era tecnologia, o professor ele não ele não consegue passar os seus poderes para a Mega, e eles acham que há alguma coisa sei lá, de falta de habilidade dela, alguma coisa que acontece, não sabem porquê, mas a Mega não reage bem, o único poder que ela reage é o colete, e depois a gente vê que não é bem assim, não. É, é muito legal que a Mega ela vai sendo não tem como você falar que é que nem a ideia do épico, a resposta nunca é você não pode falar que é um épico de uma vez, assim, às vezes a interferência é baseada nisso, é por isso que eles criam outras teorias, né? Ah, pode ser a tecnologia, é muito legal como eles culpam a tecnologia na Mega, às vezes ela não tem compatibilidade, às vezes acontece alguma coisa com ela quando o calamidade apareceu, assim vai. Ó, o André Wilson botou aqui mais informação de que o Confluence era um escravo e ele já tinha sido vendido entre um épico e outro, né? E ele diz até que imagina que deve ter um mercado de épicos, de transferência, né? Bom, aí, por que que a Mega não conseguia receber os poderes do professor? Porque ela era um épico. Ela era um épico do tipo que cria ilusões. e ela estava infiltrada no grupo dos executores. Só que aí tem um porém. Ela estava infiltrada no grupo dos executores, então não estava usando o seu poder. O que que aconteceu? A humanidade dela voltou. E aí a gente vê que novamente os poderes tornam os épicos maus. Isso muda completamente, quer dizer que a gente não precisa matar todos os épicos, a gente pode salvar alguns deles. Como a gente faz isso? Né? É complicado. O professor, ele usa os poderes dele em alguns momentos. E assim, ele usa e ele fica um escroto, né? Quando ele usa. Porque assim, não é tipo, você usou uma vez, você virou um monstro. Aquilo vai te consumindo aos poucos. Então, você usa, você tem que ficar sem usar o máximo que possível. Porque quanto mais você usa, pior você vai ficando, né? As atitudes de interação dele depois que ele utiliza é igual quando ele salva o David lá da patrulha, né? Que ele vai lá buscar o David e o David vê ele transformando as armaduras em pó enquanto ele socava. Transforma uma parte do metal em um machado e bate com o machado e ele vai destruindo. depois que ele volta ele volta o David fala que é porque a gente vê do ponto de vista do David, né? Aí o David fala que ele tava muito mal-humorado que ele xinga ele ele fala que não era pra ele ter feito aquilo e tal e as interações dele são mais agressivas, né? Por conta do uso desse poder e isso vai ser afirmado mais no final, né? Você vai vendo que até a tormenta de fogo que é a Megan, né? Ela tem um esquecimento por conta de um dos poderes dela e quando ela vai usando o poder dela lá no lá no estádio, né? No final quando ela vai usando ela começa a se questionar por que ela tá fazendo aquilo mas ainda assim ela tá sendo ela tá sendo utilizada pelo punho da noite ali pra poder encurralar o David, né? E assim uma coisa que a gente pode falar é que assim assim como no quadrinhos é difícil as pessoas morrerem de vez é sempre nesse livro também tem assim você fica o tempo todo com medo porque são os humanos frágeis perto desse época de alguém morrer acontecer alguma coisa mas é difícil alguém morrer de verdade nesse livro acho que morre um só de verdade, né? Dois, não? Eu tô tô na dúvida agora Não, então é porque o Hugo morre, né? É o Ah, não, sim o Abraham morre, né? Isso, o Abraham que morre é porque o Cody fica gravemente ferido Sim, é o Abraham morre e a Megan morre só que a Megan era um épico e a Megan tinha o poder de quando ela morria ela ressurgia em outro lugar então ela é imortal Ela ressurge sem memória, né? Isso aqui é uma coisa mais ou menos ela ressurge com a memória ela ressurge meio catatônica Isso ela vai recuperando aos poucos E às vezes a entrada para os executores talvez tenha banido ou não tenha diluído a memória dela por isso que ela não cumpriu com todo o planejamento que tinha que ser feito É, porque tem uma cena final, um ápice em que a Megan ela não sabe para qual lado ela age, sabe? É dúbio Então ela tenta Enfim É interessante É interessante Mas acho que a gente já contou demais Já demos vários Demais, nossa senhora Só faltou falar qual que é a fraqueza do coração de essa Tá boa, é Vamos deixar isso para vocês Deixa isso para eles lerem Mas é um livro bem divertido Você vê que é uma história de super-herói Funcionaria em quadrinhos muito bem Funcionaria no cinema muito bem E Enfim Tem alguma coisa que vocês gostariam de participar de mandar para a gente aqui? Ver se tem alguma no Twitter Não Ok André Wilson que participou bastante aqui Tem alguma última mensagem? Não Bom, então acho que a gente pode ir fechando porque a gente já falou bastante do livro todo Sobre as questões de mensagem que o autor quer passar essa coisa mais de ler as camadas Mas como eu disse acho que tem pouco disso Tem um pouco aquela coisa de que o certo e errado às vezes nem são o que a gente parece Mas a gente vê isso na vida Eu vejo os executores muito por exemplo como Guerra do Vietnã Você tinha essa tática de guerrilha dos vietnamitas contra os americanos Enfim Então o fato de não ser tudo preto e branco é interessante e até levando em conta de que o poder também corrompe não apenas figurativamente mas gera uma maldade nas pessoas É interessante então a gente vê que a moral neste mundo tando torto ela acaba sendo alterada E o quão nossa moral na nossa vida também não é alterada dependendo do que a gente vive É interessante isso Mas é meio raso também É interessante mas não não é uma grande discussão uma grande tese É só uma coisa jogada e acima de tudo é uma diversão escapista esse livro Sim Mas é o Brandon Sanderson tem aí muito muito dessa coisa o primeiro livro dele é bem bem cheio de ação diversão pra poder tentar te buscar e no segundo livro talvez inserir isso Isso acontece no Bichborn Bichborn tem no primeiro livro ele é bem ação bem divertida que ele tem ainda assim tem uma crítica mais forte do que a a crítica a crítica que é abordada que é abordada no coração de aço mas eu acredito que no segundo no terceiro livro ele pode ter trabalhado um pouco mais a fundo igual ele fez num outro livro dele isso pode ocorrer igual ocorreu no segundo livro do Bichborn ele trabalha bastante sobre a questão das escolhas do se sentir alguém sabe é muito interessante e ele eu sinto que ele faz assim ele prepara o campo tudo bem se você veio até aqui a partir daqui agora eu vou te colocar já que você gosta dessa história deixa eu te colocar num ponto que talvez te faça pensar mas esse livro é com certeza de entretenimento puro ele é muito muito mais entretenimento do que as outras questões levantadas ele faz ele é bem raso ali né ah mas também não é errado ser só entretenimento né a gente os filmes da Marvel estão aí pra mostrar pra gente a gente gosta de uma diversão pela diversão também eu ia falar que a gente precisa de um de um respiro né a nossa vida às vezes é tão tão movimentada tão 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 dura né que a gente às vezes precisa de um respiro ali mesmo entretenimento serve pra a gente se divertir pra gente poder poder ter um ter um um respiro mesmo o André Wilson disse que ele acha que a história toda ela é muito acelerada concordamos né ela passa bem rápido o David conseguindo a fraqueza do punho da noite seria um bom prólogo e até uma passagem boa de construção de personagem não entendi exatamente o que ele quer dizer mas acaba sendo sim uma um prólogo pra luta final pra luta contra o punho de aço né eu acho que na hora que eles estão lá no covil do armeiro lá né que eles estão com as coisas ele tem uma ideia mais ou menos do que que ele é ele ele discorre um pouquinho sobre como ele pesquisou sobre o que que ele viu ele mostra as coisas pras pessoas antes né então aquela hora ali rola uma parte bem tensa que poderia ter começado por ela assim acho interessante a ideia do quem foi que falou o André Wilson do André é interessante ele acha que ele que o Brandon Sanderson teve muita pressa no livro eu não sei eu acho que tem um ritmo bacana e eu acho que assim o David ele é bem apresentado no começo quando ele se apresenta pros executores né a gente tá lá de orelha então a gente ouve ele contar quem ele é e tudo que ele passou pros executores e aí é apresentado e quando ele diz eu sei quem vocês são vocês são assim assim assado ele tá apresentando os executores pra gente então ele consegue mostrar bastante introduzir todos os personagens sem ficar tão um pouco contando nem tudo mostrando mas até pra ter uma dinâmica rápida né mas de uma forma geral acho que a escrita dele eu acho muito boa é muito boa ele tem ele tem uma capacidade de contar histórias né a contação de histórias dele é muito muito boa assim e é isso que você falou também ele solta dicas né ele estabelece bem ele provavelmente ele tem uma estrutura muito bem pensada e aí ele solta dicas pra trabalhar as coisas aqui e aqui e ali e não vir uma informação do nada e parecer alienígena então por exemplo a fraqueza do punho de aço pode ser uma gente falar como é que isso pode ser a fraqueza não faz sentido não tem lógica mas ele diz o tempo todo no livro as fraquezas não tem lógica né e ele tenta dar exemplos disso e é muito legal como é que ele constrói ele constrói a fraqueza é eu lembro eu lembro certinho certinho assim entre aspas né eu lembro na primeira metade do livro ele dá a primeira parte ele dá a solução na segunda metade do livro ele consegue trazer pra você uma ideia da fraqueza na terceira na hora que ele na hora que ele tá chegando ele consegue te dar o como aquilo vai ser executado então ele passa durante o livro todo falando assim olha é isso é isso e você não vê é por isso que eu fiquei tão surpreendido com o final assim na hora que eu falei eu falei meu Deus tava na minha cara o tempo todo e não era lógico porque a gente tava sendo induzido pelo pensamento dos executores né e a gente tava focado naquelas três soluções que eles arrumaram ali e só e era o que fazia sentido era o que fazia mais sentido era aquilo ali que eles estavam apontando e durante o livro vou encerrando então o o Jorge ele falou uma coisa interessante hoje que assim o grupo Pandores é aberto pra qualquer um entrar viu gente não é um grupo exclusivo de apoiadores nem nada isso a gente tem o grupo do Telegram pra apoiadores mas o Pandores é aberto pra todo mundo inclusive quanto mais gente participar mais legal que a gente vai ter umas atividades no Pandores vai rolar umas narrações pro grupo só que eu acho que pode ser bem bacana então todo mundo que puder entre no grupo Pandores que vai ser bem bacana Jorge então dá aí seu recadinho o pessoal tem alguma coisa pra dizer muito obrigado pela oportunidade eu fiquei muito feliz de participar é um dos podcasts que eu mais gosto sempre que sai eu fico empolgado pra escutar a narração porque é uma das coisas que eu gosto mesmo muito do trabalho a qualidade da narração e as avaliações que vão acontecendo durante o programa eu acho bem legal obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo um livro que foi muito divertido pra mim e é isso muito obrigado a todo mundo que participou aí e vão fazer o Pandores crescer aí galera que vai acontecer coisas muito legais muito obrigado é isso gente então então um abraço pra todo mundo um abraço pro André Wilson que participou bastante aqui no chat e um abraço galera até a próxima dá tchauzinho pessoal tchau galera até até